Desculpa, desculpa, mas essa eu já passei. Meninas! Uh! Porra! Qual era o desenho na prancha do Gary Lopes? Um smile, um sorriso, um raio, uma onda, o próprio Gary Lopes. Um raio. Meninas! Yes! Qual é a capital do Taiti? Papete, papito, papiro ou palmito? Cara, papete. Essa foi boa. Boa! Quem foi o último monarca a governar o Hawaii? Tá ficando difícil, hein? Rei Cacau. Dona do Cacau. Rainha Lili Uokalani. Rainha dos baixinhos. E Rei Kamehameha. Meu irmão... Foi a letra C. E aí, acertou? Foi o Rei? Ih, caramba, essa aqui. Quem suforma a onda na remada em 2016? Pedro Calado, Mark Hill, Aaron Gold e Lucas Chumil. Aaron Gold. Garoto! Quem foi o primeiro surfista a dar um blackflip numa competição? Kelly Slater, Felipe Toledo, John Blackflip, Gabriel Medina. Cara, foi o Gabriel Medina, brother. Isso é monstro, hein? Qual banda lançou nos anos 60 o clássico Surfing in USA? The Surfers, The Rolling Stones, Beach Boys and Beatles. Beach Boys. O que significa WSL? World Surf Leaders, World Soldiers League, World Surf League Who Surf Less. Poderia ser qualquer um desses, mas é a letra C. Em 98, ano do seu título mundial, quem venceu a etapa do Rio no WCF? 98. Caramba! Kelly Slater, Shane Doria, Patrick Burson, Patterson, Rosa. Cara, vou ligar pro cara. Se ele não souber, agora eu tô ferrado, hein? Eu tô achando que é o Patterson. Mas o Kelly também foi outro estúdio lá na barra, né? Foi nesse ano? Aleman? Alemão de Marisias, tá, galera? Esse cara sabe tudo, a enciclopédia do surf. Vamos ver se ele vai pegar essa resposta aqui pra mim, ó. Em 98, ano do seu título mundial, lá em Todos os Santos, no meu título, quem venceu a etapa do Rio no WCF? Foi o Kelly Slater, letra A. Foi letra B, Shane Doria. Foi Tej Boron, letra C. Ou letra D, Patterson, Rosa. Ó, tem que ser rápido, porque se você entrar no Google aí vai ser muito rápido, tá? Você tem... Não, não, não. Foi Kelly Slater. Kelly Slater? Então tá. Beleza. Errei. 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 Caramba. Era o Patterson. Era o Patterson. Era o Patterson, Rosa. Era. Era o Foca, cara. Tu tá me devendo essa. Eu achei que você sabia tudo, cara. Ah, eu não vou. Tô devendo uma onda pra você, né? Tá. Uma de 100 pés, tá? Se você, ah, o que você quiser. Valeu. Valeu, Alema. Brigadão. Beijo pra vocês. Aloha, tchau. Qual era a profissão do Aidekal? Bombeiro, alpinista, salva-vidas, padeiro. Salva-vidas. A galera também ajuda. Vocês também ajudam pra caramba, né? As perguntas... Qual é o maior vencedor de todos os tempos da Trips Coroa Vaiana? John John Florence, não tem nem idade pra isso. Kelly Slater. Sandy Garcia and the Irons. Letra C. Sandy Garcia. Tirei quanto? Tirei quanto? The Surfers tem que ler, né? Quem é a cheerleader daqui? Pô, Leija, por favor, né? A cheerleader é a cheerleader. A cheerleader é a cheerleader. Sim, né, meu irmão? É isso.